Morreu hoje, aos 92 anos, no Recife, o artista plástico e ceramista Francisco Brenan. Ele teve uma infecção respiratória. Francisco Brenan estava internado no Real Hospital Português, área central do Recife. Há dez dias, o artista deu entrada na unidade. Parentes e amigos do ceramista vieram ao velório para se despedir. O que Brenan deixou, principalmente para a cultura pernambucana, é de uma imensidão que você não tem possibilidade de escrever. Brenan é um dos maiores artistas plásticos da história da arte brasileira. A cerimônia foi na capela que fica dentro da oficina cerâmica que Brenan ajudou a construir. Parte de sua obra está espalhada por este local. O artista plástico e ceramista tinha 92 anos e foi vítima de complicações após uma infecção respiratória. Francisco de Paula Coimbra de Almeida Brenan nasceu no Recife. Ele também foi o idealizador do Parque das Esculturas, que leva seu nome. Um dos pontos turísticos mais visitados da capital pernambucana. A icônica coluna de cristal foi instalada ali. Confeccionada em argila e bronze, a escultura tem 32 metros de altura. Ele aprendeu a modelar argila com o artista Abelardo da Hora, funcionário da fábrica de cerâmica de seu pai. Um artista que se reinventou permanentemente. A arte de Brenan, quando a gente considera, por exemplo, na perspectiva urbana, na perspectiva das cidades, Brenan, ele reconstrói, ele redesenha a paisagem das cidades a partir da obra dele.